Olha aí, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Antigamente tudo era diferente Tudo mudou, não vejo os menor contentes Arrogança e o ódio te dominou Com certeza não foi falta de amor O Menosão, revoltado Hoje não vive sem fumar um baseado Tá se perdendo nesse mundo perdido Você não é melhor sendo bandido A pena vai ser mais um foragido Qualquer hora vai morrer tomando tiro E é nessas horas que a sua coroa vai chorar Porque vai ver que aquele é seu filho Então menor acata se você quiser Se tu não acatar, seja como é Mais uma hora tudo vai acabar E as lágrimas vão começar a rolar Mais uma hora tudo vai acabar E as lágrimas vão começar a rolar Antigamente tudo era diferente Tudo mudou, não vejo os menor contentes Arrogança e o ódio te dominou Com certeza não foi falta de amor O Menosão, revoltado Hoje não vive sem fumar um baseado Tá se perdendo nesse mundo perdido Você não é melhor sendo bandido A pena vai ser mais um foragido Qualquer hora vai morrer tomando tiro E é nessas horas que a sua coroa vai chorar Porque vai ver que aquele é seu filho Então menor acata se você quiser Se tu não acatar, seja como é Mais uma hora tudo vai acabar E as lágrimas vão começar a rolar Mais uma hora tudo vai acabar E as lágrimas vão começar a rolar Lidi Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Marcos A통ess Marcos 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 E aí